Vamos lá ver! Vamos lá ver, vamos lá ver! Parabéns! 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 Todo mundo, hein, galera! Parabéns! No três, hein! Um, dois, três! Parabéns a você Dessa larga Querida Muitas felicidades Quanto tanto O плюс Parabéns Parabéns a você Vem com a nossa Carra de bebida Molra de bebida Muitas felicidades Lembra da bebi Maravilha! 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 Maravilha!